Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou aqui com um jogo muito foda que eu estava aguardando demais para poder jogar. Todo mundo que é amante de jogos de sobrevivência quer jogar esse jogo pelo menos uma vez na vida e eu era uma dessas pessoas. E eu estou podendo fazer isso agora graças a um amigo meu que também é inscrito no canal. Ele se chama Hortis e humildemente me cedeu a conta dele da Steam para mim estar podendo gravar esse vídeo para vocês. É isso mesmo pessoal, estou gravando aqui nesse exato momento o H1Z1, que ainda está em estágio alfa, mas é um puta de um jogo já. E olha só que legal, estou vendo aqui o sol nascer galera. Olha esses gráficos. E eu estou rodando tudo a 60 frames por segundo. Que delícia né? Bom, estou jogando tudo no H1Z1, certo? Não botei no Ultra porque não queria esquentar muito a placa de vídeo. E o jogo pessoal, ele tem muitas misturas de vários outros jogos já conhecidos por todos nós. Tem misturas de Rush, de DayZ, tá? De DayZ tem um pouco de mistura porque tem que ficar cortando as roupas, tem essa possibilidade de cortar a roupa para poder fazer a bandagem. E tem também misturas de Rush porque a gente pode estar craftando várias outras coisas, ó. Por exemplo, esse daqui é um arbusto. Se eu clicar em cima dele, eu pego um Wood Stick. Com esse Wood Stick eu posso fazer uma lança. Se eu não me engano, posso fazer também flechas. Primeiro aqui flecha, posso fazer aqui flecha. E nesse arbusto aqui já eu consigo frutinhas que se chamam Blackberry. Essenciais para a sua vivência. Elas recuperam... Porque eu estou começando no jogo agora, eu não sei de muita coisa. Eu só sei dessas coisas aí porque eu assisti alguns vídeos para ficar um pouco informado. Para não parecer um ignorante jogando pela primeira vez aqui, né? Eu não quero aparecer noob para vocês, mas... Algumas coisas eu ainda não sei do jogo, então... Posso ser que eu ainda apareça um pouco noob, tá? Bom, com o botão C a gente pode se abaixar. Com o Z a gente deita no chão. E pode também andar deitado. Aqui na frente eu encontrei... Uns carros, ó. E um trailerzinho. Vamos ver se a gente encontra algum item dentro deles. Se eu não me engano, não tem como lutear todos os carros. Isso é muito foda. Porque, tipo... Não tem que ir exatamente para a cidade, você pode encontrar por itens. E depois eu vou lutear aqueles carros ali de cima. Vou lutear esse daqui de baixo. E seguir... Esses fios aqui de luz desses postes. Porque eu assisti um pouco as live streams, né? Dos desenvolvedores quando eu estava indo fazendo o jogo. E eles falaram que se a gente seguir esses fios de luz aqui... A gente vai encontrar uma cidade, sempre. Vamos abaixar aqui, então. Essa é a minha primeira experiência com o jogo, tá? Então eu não sei o que pode ser útil e o que não pode ser. Encontrei aqui um scrap of clothes. Aqui está dizendo na descrição que pode ser usado para fazer bandagens, backpacks, mochilas e tochas. Encontrei um kit de reparo para armas também. Então vamos estar pegando aí. Não sei se é útil, né? Eita, caralho. Vou fazer ele aqui, hein? Ele vai subir aqui, pô. Tô ligado. Aí já tem zumbi. Ó, tá vendo aí o tio? Não sei o que é isso daqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Dois? Vou deixar eles passarem. Caralho. São mais de dois. I am friendly. Friendly. Falei em inglês porque eu pensei que eles... Penso eu que são ingleses, né? Falei que eu sou amigo. Que eu não quero nada com eles. Tô só aqui na minha passando. Por enquanto eu não quero nada, mas se eu encontrar uma arma, daí as coisas mudam, né? Deixa eu ver. Ó, um bonezinho já. Fica a estileira. Lá na frente tem uma igreja e lá na frente tem mais desses trailers. Vamos dar uma olhada então lá. Enquanto eles ficam lá atrás. Procurando por coisas que nem tem lá. Espero que eu não esteja me seguindo. Bom, vocês podem estar vendo ali que a minha estamina começa a baixar conforme eu vou correndo, né? A hidratação é sede. A energia é fome. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Vou dar uma olhada aqui. O que que isso daqui tem como entrar aqui? É só enfeite esse negócio ali. Se isso aqui fosse itens. Crap metal. Deve ser pra reparar carro, então... Nem me interessa agora porque, pô... Sou noobzão ainda. Não sei nem... Nem fazer coisas direito ainda. Não me interessa daí, então. Deixa eu ver uma coisa. Dá pra pôr aqui. E aqui, dá? Dá. Vamos cortar isso daqui. Scrap of cloth. Certo. Discovery. Isso daqui eu vi num vídeo também, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Aê! Ó, Horst. Me agradeça que eu fiz agora uma receita pra ti já de arc flash. Vamos fazer então arc flash. Tranquilo. Então vamos com arc flash agora pra fazer flechas. Tem que descobrir aqui também, ó. Já tá sendo um vídeo tutorial pra vocês, né pessoal? Ó. E pra mim também Eu nunca tinha feito isso antes Tô fazendo pela primeira vez aqui junto de vocês Bom, consegui três flechas já Assim que possível Quando eu encontrar Como é que equipa isso daqui agora? Secundária Como é que equipa isso? Ah, aqui ó Hehehe Olha E com o T, ó, a gente muda Entre a primeira e a segunda pessoa Primeira e terceira pessoa, que segunda pessoa? Olha as ideias do cara, né? Segunda pessoa Tem lobo ivando aí Pelo menos já me garanto com o Merck e Flecha, cara Se vier alguém A gente já Já dá um susto na pessoa Outro kit de reparo de armas Não, eu quero comida Quero bebida Essas coisas, tá ligado? Não quero Não quero essas porra aí Não quero coisa boa Vamos pegar mais Scrap of Cloth aqui Se preciso, depois a gente pode fazer bandagem Como eu havia dito anteriormente, né? Bom, a gente pode praticamente Lootar tudo aqui nesse jogo Isso que é o foda A gente pode lootar carro Pode lootar Construção Essa daqui é a parte rural do jogo Tá? Além de a gente poder fechar e abrir as portas também Isso daí é uma coisa muito boa E além disso A gente pode encontrar coisas nas prateleiras Aqui eu não tô dando sorte É uma psique Eu sou uma garfa de água aqui Mas não é Agora eu não tô dando sorte Mas Já vi alguns vídeos aí Que as pessoas encontravam até armas Em prateleiras Vamos ver o que tem naquela igreja lá da frente Só que antes Vamos fazer um negócio aqui Vamos ver quanto que recupera essa blackberry De energia Bem pouquinho Pelo menos alguma coisa, né? Esse daqui é bundle of geese Contei Tá, esse daqui é usado pra curar Se não me engano Vamos ver É Isso aqui aumenta um pouquinho de vida Tá? E para o sangramento Se caso a gente começar a sangrar Olha que engraçado Só agora que fui me deparar disso Que eu Eu cortei, né? Tirei o boneco e cortei ele Para fazer os negócios Que me pediu fazer aqui flecha E eu tô com o boneco ainda na cabeça Vamos dar uma corridinha aqui Tô em campo aberto Nunca joguei esse jogo, tá pessoal? Tô jogando a primeira vez com vocês agora O que que é isso? Zumbi Errei Que legal Vamos lá então Chega aí no tio Caralho Que mira boa essa minha Vamos lá Se não me engano Um HS Mata o zumbi Aê Na cabeça do tio Como é que recupera a flecha agora? Tem como recuperar? Aff Vou acabar gastando todas as minhas flechas com zumbis Depois Depois não vai ter pra pleira Depois não vai ter pra pleira Ou não, né? Olha o que eu encontrei aqui Vamos pegar todas essas folhas aqui Vamos baixar aqui a Dex Vamos no crafting No crafting Wood stick Vamos lá Eita, olha só Esse subir parece até cachorro As vezes, cara Olha o barulho que faz Vamos lá Mais um Deu quatro flechas Agora tô com sete no total Beleza Vou pegar bastante Porque pra mim Quanto mais flecha eu tiver Melhor Vamos Pegar então aqui Craftar novamente Desculpa pessoal Por estar craftando tudo aqui Em vídeo e tal Mas é que é necessário, né? Pra sobrevivência É extremamente necessário Ter bastante flechas Agora se encontrar alguém Ainda vai ser outra história Não vou deixar passar Ó Foi falado Encontrar alguém Já encontrei um carinha Correndo lá embaixo Eita Tá armado, hein? Será que pegou nele? Eita Tô ruim, hein? Toma Agora tô sem grana Eita Ai, ai, ai Ai, ai Cuidado pra mim O que? Cuidado Cuidado Quanto mais Cuidado, pera Cuidado pra mim Cuidado pra mim Tenho preconceito com o Russo. Aqui é Rue, caralho. Ó, tá fugindo, ó. O Russo desistiu. Não aguenta os Rue, né? Vem. Vem cá, seu puto. Vem. Dá um gancho na cara. Tudo engraçado. É um arregão, cara. Olha só, tá fugindo. Mas é um vadio. Eita, já veio zumbi atrás de mim agora. Não, calma aí, Russo, cara. Não me engane. Eu vou te matar, puta. Não me engane, cara. Esse HZ-1 é muito louco. Ó, ó, ó. Tensou que a gente encontrar? Ah, desgraçado. Oh, meu Deus, você viu me? Ah, ó, of course. Of course, bitch. Você não pode correr, você não pode rodar. Eu sou o Slender. Ó, é um viado aqui, ó. Você não pode ver me, então... Eu vanejo. Cara doente, mano. Como é que desequipa isso? Não tem como desequipar? Caralho. Queria fazer um arco de flecha. Agora eu não consigo. Porque eu não tenho roupa. Mas é um Russo desgraçado. Pera aí, deixa eu me esconder aí. Que merda, pessoal. Fui parar pra tentar fazer um arco de flecha. Filha da puta. Foi lá pra puta que pariu. Meu carinha tá cansado de correr também, já. Ó lá. O que é aquilo, cara? O cara se arrastando ali. Pera aí, tem que ver isso aqui agora. É um lobo, mano. Eita, caralho. Tem um lobo aqui também no show. Olha onde é que esse Russo tá indo, cara. Espera! Vamos se casar! Convidei ele pra casar, mas ele não quer. Por favor! Eu te amo! Eu te amo! Espera! Rose! Pra quem não assistiu Titanic, o nome da mulher lá é Rose. E o nome do cara é Jack. Tentei fazer uma brincadeira aqui. Ah, ele parou ali, ó. Vai se matar. Preferiu o suicídio? Fazendo parkour ali, ó. Russo para cureiro. Ah, Russo que braçado. Eita, perde muita vida assim, hein? Vou deixar esse puto escapar, então. You can! You can go! You are free now! Ah, pessoal, então tá aí o primeiro vídeo de HZ1 pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar ele aí, deixando seus likes e favoritos. Nesse vídeo aí teve de tudo um pouco, né? Teve um pouco de sobrevivência, teve um pouco de... De islação. Fui zoar um cara, matar ele com a flecha. Sou meio ruim ainda, tá? Porque eu não tô acostumado aqui a jogar ainda. Errei uns três. Umas três flechadas no cara. O cara me deu um tiro no ouvido e me matou. Depois encontrei um gringo, tentei aqui casar com ele. Eita, caralho! Tentei casar com o Russo, ele não quis casar. Fugiu de mim. E isso daí, então. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Comentem o que acharam do vídeo, tá? Porque o comentário de vocês é extremamente importante. Ó, o que eu disse antes, ó. Uma garrafinha de água aqui e uma achada do caceta aqui, ó. Ah, se eu visse esse Russo agora, ele ia sofrendo, meu irmão. Não quis casar comigo. Então é isso. Valeu, falou, fui!